Um traficante foi baleado por policiais militares depois de troca de tiros ontem. Sargento Rodrigues e soldado Galvão voltaram de folga ontem, de folga não, de férias. Estavam de férias, passaram 30 dias descansando. Primeiro plantão dos dois, os caras são top, hein? Já pegaram quase 300 quilos de maconha e um traficante rodou, foi preso. Levou um tirinho no braço lá, só um tirinho, nada de grave com ele, mas está preso e autuado em flagrante. Parabéns à equipe, pode rodar. Na manhã deste domingo, policiais militares em patrulhamento depois de denúncias foram até o Jardim São Jorge. Havia denúncias de tráfico de drogas. Tentaram abordar dois homens, suspeitos, que reagiram. Um deles foi baleado. Houve troca de tiros, baleado pela PM João Paulo Oliveira, 27 anos, atingido no braço. O parceiro dele fugiu para o meio do Matagal. Tenente Saquelia, um monte de droga apreendida aí e realmente o tráfico estava correndo solto ali, né? Isso. A equipe estava em patrulhamento, né, no conjunto chefe Newton, quando avistou aí dois elementos de atitude suspeita entrando nesse Matagal. Então foi solicitado o apoio de uma outra equipe, onde os policiais fizeram a incursão na mata e acabaram se deparando com esses elementos, desenterrando essas drogas. Agora quase 200 quilos de maconha é muita droga apreendida, né, Tenente? Sim, muita droga, né? Num primeiro momento foi localizado aí 80 quilos, né? E aí depois, com o apoio de outras equipes, foi revistado melhor o local e aí acabaram encontrando mais 99 quilos de droga e um silenciador utilizado na arma. Ou seja, pessoas que estavam já premeditando ali o crime, defendendo a boca de fumo e vocês defendendo a população, né, Tenente? Isso, né, os elementos ainda revidaram, né, no momento que a equipe se deparou com eles, né, foi dado voz de abordagem e a equipe foi recepcionada a tiros, né, havendo a necessidade aí da defesa dos policiais, sendo aí um elemento alvejado no braço. Foi localizado posteriormente aí e encaminhado para o SEAT após aí para a lavatura dos termos. O João Paulo de Oliveira, 27 anos, já tem um monte de passagem pela polícia aqui, né? É, ele já é um elemento aí conhecido, né, pela equipe policial, acabou revidando aí no momento da abordagem e foi alvejado aí no braço. Nada de grave, não, você recupera rapidinho, nem se preocupe, tá? Um tirinho no braço só, não pegou nem o osso, cara. Você vê que a tranqueira não pega nem o osso. Diz que pegou só couro aqui, que é só couro, entendeu? Tá no louco, né? Mas levou um prejuízo sensacional, 300 quilos, aproximadamente 300 quilos de maconha. Sargento Rodrigues e Galvão, cara, eu sou fã desses dois, os caras são bons de serviço. Mal começou o plantão, cara. Eles assumiram o plantão por volta de oito horas. Uma horinha depois, já bote, 300 quilos na mão e um traficante preso. E um tirinho também no braço para não desfazer do ladrão que foi tentar atirar contra a polícia. Falta o segundo, o outro está correndo mata até agora. Logo, logo ele cai. Logo, logo ele cai. Parabéns aos policiais militares e que fizeram um trabalho sensacional ontem, realmente, na zona norte da cidade de Londreira. Parabéns aos policiais militares e que fizeram um trabalho sensacional ontem, realmente, na zona norte da cidade de Londres.